Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sou Digi Mais, agora sem anuidade pra sempre Que novidade, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Digi Mais agora, ele tem anuidade grátis pra sempre E outras variantes de cartões, também com anuidade grátis em alguns meses E depois você vai pagar anuidade nos cartões que eu vou falar no vídeo Mas esse cartão, o Sou Digi Mais, a versão Classic Agora o novo cartão Digi Mais também vem com a versão Contactless Por aproximação Então os novos cartões vêm com a versão Contactless por aproximação Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, tá? Esse meu cartão é um dos primeiros cartões do Sou Digi Mais Portanto, esse cartão aqui, ele é o primeiro cartão que foi lançado Não tem a tecnologia Contactless por aproximação Os novos vêm com a versão, então, Contactless, tá? O Sou Digi Mais, o cartão é internacional, a versão Classic E ele vem na versão débito Se você passar pela análise de crédito, você então recebe o crédito, tá bom? O Sou Digi Mais, você pode usar ele em sites nacionais, sites internacionais E usar em aplicativos caso você queira Sempre pela bandeira Visa Os cartões Sou Digi Mais Tem nas variantes Classic Internacional, Gold, Platinum e Visa Infinity, alta renda A versão Visa Infinity, numa conta digital É uma das primeiras a lançar, então, o Visa Infinity em conta digital No caso, Sou Digi Mais Para quem torce para o seu time, o Cruzeiro Tem também as versões Classic, Gold, Platinum e Visa Infinity Da mesma forma que eu estou falando Para quem solicita o cartão puro Sou Digi Mais Para o Cruzeiro, a mesma coisa, tá certo? Vamos ver, então, as versões dos cartões Sou Digi Mais Digi Mais Classic, anuidade grátis Digi Mais Gold, 4 meses sem anuidade Depois, as parcelas da sua anuidade podem ser também grátis Digi Mais Platinum, 4 meses sem anuidade Depois, as parcelas também podem ser de graça E a anuidade do cartão Digi Mais Diz Infint 4 meses grátis e depois também pode ficar livre da anuidade Os benefícios do cartão Benefício Visa Classic, Central Atendimento Visa Central de Assistência em Viagem Substituição Emergencial do cartão Vai de Visa e Visa Checkout São alguns dos benefícios desse cartão Internacional Visa Classic Ok? Os benefícios do Visa Gold Proteção de preço, proteção de compra Veículo de locadora Garantia Estendida Central de Atendimento Visa Serviço Assistência em Viagem Substituição Emergencial do cartão Vai de Visa, Visa Checkout Benefício Visa Platinum Proteção de preço, proteção de compra Emergência Médica Internacional Seguro para veículos, locadora Central de Atendimento Visa Serviço de Assistência em Viagem Garantia Estendida Cancelamento de Viagem Ampliada Visa Concierge Substituição Emergencial do cartão Sala VIP Long Key em Aeroportos Serviço Saque Internacional Visa Luxury Hotel Collection Priority Pass Free Wallet Airport Ship Viagem Internacional Free Parking Aeroporto Transfer Aeroporto Free Wallet Restaurante Free Wallet Shopping Digi Mais Gold 4 meses sem anuidade Depois 8 parcelas de R$24 E no segundo ano você vai pagar 12 de R$24 Digi Mais Platinum 4 meses sem anuidade 8 parcelas de R$40 E depois no segundo ano 12 parcelas de R$40 Digi Mais Visa Infinite 4 meses grátis 8 parcelas de R$54 A partir do segundo ano 12 de R$54 E aí você pode ficar livre da anuidade Com o Digi Mais Lealdade Então se você gastar no crédito, no Gold 50% da parcela pode ficar livre da anuidade Se você gastar entre R$1.000 e R$1.399,99 E se você gastar R$1.400 Você fica livre 100% da anuidade Do seu cartão Visa Gold Digi Mais Ou se você investir R$25.000 A partir de R$25.000 no Gold Você fica livre da anuidade para sempre Bom? Desde que o dinheiro esteja aplicado Com esse volume ou mais Tá ok? No Platinum Se você gastar aí Entre R$1.400 e R$4.499,99 Tem 50% de desconto na anuidade Se você gastar acima de R$4.500 Fica 100% isento a anuidade Ou se você investir R$100.000 Fica livre 100% da anuidade No Visa Infint Se você gastar entre R$4.500 e R$9.999,99 Vai ter 50% de desconto na anuidade E se você gastar acima de R$10.000 Fica livre 100% da anuidade Ou se você investir R$300.000 Fica livre 100% da anuidade também Do seu Visa Infint Ok? Lembrando que o Visa Infint Além do programa Long Key Tem também o cartão Priority Pass Ou seja, dois benefícios Long Key e Priority Pass Mais recompensa é o programa então Sou Digimais Desses cartões Classique, Gold, Platinum e Isa Infinity Está aí para vocês o vídeo Do Sou Digimais Novidades em primeira mão Aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Você pode acessar a conta Sou Digimais Pelo aplicativo Sou Digimais Ou também pelo site Direto no site Logado com o seu login E senha da conta Sou Digimais É uma conta completa Onde você pode fazer investimentos Pagamento de contas Transferências E você pode usar a conta Sou Digimais Para fazer as suas movimentações financeiras Pois o Sou Digimais É um banco do grupo Render Ok? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Vanderson Silva Marabá Um grande abraço Marcos Marques Tailândia Pará Um grande abraço Um grande abraço Para Maceió Alagoas Um grande abraço Renê de Alagoas também Um grande abraço Galera de Boa Viagem Pernambuco Um grande abraço Éder Maia Norte de Minas Gerais Um grande abraço Elaine Cristina Minha amiga De Sorocaba Um grande abraço Samuca DBFC 2019 Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço